Seu filho está passando por alguma dificuldade de desenvolvimento neuropsicomotor, tem algum transtorno ou você conhece alguém que está passando por essa situação, já procurou diversas terapias e ainda está com dificuldade de ter resultados? Bom, vou falar um pouco para vocês de uma opção de terapia que é o método Padovan. Se você ficou curiosa, fique aí com a gente e assista o vídeo até o final. Olá, mommies and girls, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer mais uma vez um vídeo contando uma experiência, ou melhor, esclarecendo um assunto extremamente relacionado a uma experiência pessoal minha. Vamos diretamente, então, agora ao assunto do vídeo de hoje, que é o método Padovan. Bom, como é que eu entrei em contato com o método Padovan? Quando o meu filho tinha ali quase dois anos, ele não falava nada, nada, nem mamãe, papai, água, essas coisas básicas, assim, que as crianças falam, nada, 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 só ali aqueles balbucios ali. Isso começou a me gerar muita preocupação, somado alguns outros comportamentos, que são, na verdade, comportamentos que depois eu vim identificar da característica dele de uma criança de alta demanda. Aliás, se você quiser ver o nosso vídeo de alta demanda, vou deixar o card aí para vocês, tá? E, assim, na época, todo aquele conjunto de características botou um monte de caramiola na nossa cabeça. E aí, um dia, eu comentando com uma amiga do trabalho, que tinha uma filha mais ou menos da idade dele sobre essa questão da fala, que me preocupava muito. Aí, na época, eu falo, não, é assim mesmo, cada um tem seu tempo e tal, concordo, realmente, mas continuei com caramiola na minha cabeça e acabei comentando mais vezes o assunto com ela. Conclusão, após algum tempo, ela também começou a observar melhor alguns comportamentos da filha dela e acabou levando a um neuropediatra e outros profissionais e a filha dela foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista. E aí, ela começou aquela batalha das terapias e tudo mais. Graças a Deus, a filha dela hoje está se desenvolvendo muito bem. E, na época, dentre as terapias que ela fez e faz até hoje, foi com a Fono, utilizando o método Padovan. E aí, ela indicou esse método para mim. Aí, eu comecei a fazer com o Gabriel. Ele fez aproximadamente seis meses de Fono com o método Padovan. E, assim, foi incrível o resultado em diversos aspectos. Ele é muito desfocado, ele era muito, assim, dificuldade mesmo de se concentrar em algumas atividades. Ele, mesmo coisas que ele gostava, ele não conseguia se concentrar, melhorou nesse aspecto e, assim, deslanchou, assim, a fala dele de uma forma incrível. Hoje, ele fala muito bem, muito bem. Eu fico, assim, abismada de ver como ele pronuncia as palavras corretamente, a riqueza do vocabulário dele. É muito bacana de ver o resultado. Então, no que consiste o método Padovan? É um método de reorganização neurofuncional. Ele não serve somente para a fala. Ele nasceu com exercícios da parte da fala, não na parte de buco, né? Buco maxilo. Na época, a criadora estava trabalhando num curso de odontologia e aí ela começou com exercícios nessa parte de buco maxilo. Depois, acabou estendendo os exercícios a outras partes do corpo e começou a observar os resultados. O método nasceu como? É uma brasileira, se chama Beatriz Padovan. Ela é pedagoga. Em 1964, salvo engano, ela trabalhava numa escola, dando aula e observou dificuldade de aprendizado de alguns alunos que tinham dislexia, né? Na época ainda se utilizava essa nomenclatura. E era um transtorno pouco estudado e tudo mais e ela foi buscar maneiras de ajudá-los. Dentro, né? No meio dos estudos dela, ela acabou indo para ajudar num curso de odontologia lá da USP. Buscou informações do método Waldorf, do método Doman, diversos métodos que já existiam na época. Isso já passados em muitos anos de pesquisa dela, até que aos poucos ela foi desenvolvendo o método e começou a trabalhar com ele em 1973. O método Padovan, no Brasil, ele ainda recebe algumas críticas aí dos especialistas e tal. Assim, eu não sou especialista no assunto. Tô falando da minha experiência, da experiência de pessoas que eu conheço, que já trabalharam com o método, já levaram seus filhos para trabalhar com o método e viram muitos resultados. E é um método barato, é um método seguro, ele é utilizado em vários países da Europa, tá? É um método utilizado em vários países de primeiro mundo, vamos dizer assim, e com resultados excelentes. No que que consiste a terapia, né? Pelo método Padovan. Quem costuma aplicar a terapia? São fonoaudiólogos ou fisioterapeutas, tá? É fácil de você encontrar em todo lugar? Não é fácil. Vou dar um exemplo pra vocês. A gente morava em Brasília na época que o Gabriel fez, em Brasília, capital do país, uma cidade grande, só tinha duas fono que trabalhavam com o método Padovan e as duas atendiam na mesma clínica, né? Então, lá, depois eu fui pro Rio de Janeiro, lá eu encontrei umas quatro ou cinco só que trabalhavam com o método, mas nenhuma tinha um horário bacana, compatível pra mim e eu acabei continuando as terapias dele em casa, quando eu fui pra lá. Como é que funcionam as sessões de terapia pelo método Padovan? Elas duram, em média, ali uns 30 minutos, dependendo de cada caso, é realizada de uma a duas vezes por semana e, dependendo da idade da criança, os menorezinhos é feito acompanhado de um dos responsáveis. Aí, os exercícios, como é que funciona? Tem os exercícios da parte da fala. Primeiro, eu vou voltar, avaliação. Então, geralmente, a primeira consulta, que é a avaliação da criança, quando é uma criança pequenininha, ela é feita com os pais da criança, somente, sem a criança presente, pra que ela não ouça, não internalize aquilo que os pais falam ali, aquela descrição que dá do quadro de atraso de desenvolvimento dela. E, a partir dali, na segunda sessão em diante, aí é feita a primeira avaliação e depois o início das terapias. Então, alguns exercícios que são feitos são exercícios, como eu disse, da parte de pulco maxila, exercícios na boca, na língua, exercícios da mordida, exercícios pra fortalecer a musculatura da face, porque, às vezes, a criança tem uma dificuldade da fala, porque não tem a musculatura da face adequadamente desenvolvida, principalmente a língua, tá? Às vezes, a criança não tem a mordida correta. Lembro que, na época, quando o Gabriel começou, ele não mastigava corretamente a comida, ele ficava tipo macerando a comida na boca. Aí, ele fazia uns exercícios que auxiliavam ele a corrigir o movimento de mastigação, pra que aquilo fortalecesse a musculatura dele da face e ajudasse a desenvolver a fala dele. Então, esses exercícios, muitos deles podem ser feitos em casa. Vou dar um exemplo. Na época, ela até, a fono dele, passou uma lista de material pra gente comprar e levar pra exceções. Aí, por exemplo, ela pediu pra eu comprar um pedaço de garrote. Aí, ele ficava mastigando aquele garrote. É uma coisa que ele podia fazer em casa, justamente pra corrigir o movimento de mastigação. Outro exercício também que é feito na área da musculatura do rosto, a musculatura associada à fala, soprar a língua de sogra. Depende, lógico, eu criança pequenininha, na época, o Gabriel não tinha nem dois anos, como eu disse, ele não conseguia soprar completo ali a língua de sogra. Mas, isso aí foi uma coisa que eu vi claramente ali, como foi melhorando. Nas primeiras vezes, nem saía do lugar. Quando ele já estava mais avançado ali na terapia, ele já conseguia deslocar um pouquinho a língua de sogra. Enfim, tem vários outros exercícios. Tem uns de colocar um liquidozinho na seringa, pra colocar... E aí, a criança... Você injeta ali o líquido, uma água, um suquinho, qualquer coisa, na boquinha da criança, pra ela aprender a fazer um biquinho, né? Porque alguns movimentos da fala, você tem que fazer aquele biquinho. Aí, às vezes, até dependendo da estrutura da arcada dentária da criança, dificulta, né? Então, assim, tem vários exercícios na área da face, que você pode até mesmo fazer em casa com a orientação do profissional. Além desses exercícios, tem também aqueles exercícios mais característicos de fonoaudiologia, que são esses com os cartõezinhos, com desenhos de figuras, e os fonemas que compõem a palavra que equivale àquela figura. E aí, nesses exercícios, ela vai pronunciando... O profissional, a profissional vai pronunciando ali aqueles fonemas bem, sabe? Bem soletradinho, fazendo o movimento da boca bem corretamente, devagarzinho, pra criança observar o movimento que é feito para que saia aquele som. E, com o passar do tempo, vai estimulando a criança a repetir. E é legal que esses exercícios com os cartõezinhos, eles são feitos sempre assim, numa forma cadenciada. Então, por exemplo, se mostra uma bola, por exemplo, ela mostra um cartãozinho com a bola, a palavra bola, assim com as sílabas separadas, aí fala bola, aí depois faz o ba-be-bi-bobu. Só que ela não fala assim, do jeito que eu tô falando. Vai falando assim, cadenciado. Ba-be-bi-bobu. Isso chama a atenção da criança, faz com que ela perceba melhor o som. Tem uma... Como o Gabriel é muito distraído, teve algumas vezes que ela colocava, tipo um cartãozinho, assim, na frente do rosto dela, que tinha um buraquinho, que só a boca ficava aparecendo, que era justamente pra chamar a atenção do olhar dele pra boca. Pra ele perceber o movimento que fazia pra sair o som. Aí tem outros exercícios também, que são no corpo todo. Então, são os exercícios de rolar na bola, ou no colchonete, gira pra um lado, gira pro outro. Tem exercícios de braqueadura, né, que é aquele de se pendurar. Tentando lembrar aqui. Ah, e tem alguns exercícios de textura. Esses são muito legais. Elas pegam uma série de objetos com texturas diferentes e vai passando no bracinho ou na perninha da criança e cantando musiquinhas que vai explicando ali, suave, áspero, né, só que sempre cantando. Isso é uma coisa muito legal, que eu acho, assim, até mais atrativa pra criança e demonstra uma coisa, assim, mais afetuosa. Os exercícios são feitos sempre com músicas, tá, sempre com cantigas, ou mesmo musiquinhas ali inventadas, porque, assim, é muito legal, é bonito de você ver, é um trabalho realmente, assim, bonito de ver. Aquilo chama mais a atenção da criança e, como eu disse, dá uma sensação de afeto maior. E, assim, até hoje que você vê e não compreende muito bem, mas eu vou dizer pra vocês, realmente dá resultado. No caso dele, era só uma questão de concentração, dificuldade de concentração de focar e a dificuldade da fala. E hoje eu vejo, assim, realmente é incrível ver ele falando a pronúncia correta, a riqueza do vocabulário, a segurança com que ele fala. Ele até o R, o R com som de Rê, ele já consegue pronunciar corretamente. O que, pra crianças de até 5 anos, é aceitável falar aquele R de cebolinha, né, em alguns fonemas, ele já consegue falar corretamente, né, então, quando ele fala o nome dele, ele fala assim, Gabriel, assim, sabe, bem carregado o R. Então, é bem bacana de você ver o resultado que isso dá, inclusive, a longo prazo. Além de auxiliar nesses transtornos relacionados ao desenvolvimento da fala, como eu disse, ele também serve pra dificuldades de concentração, também serve pra TDAH, também se aplica bem ao autismo, tratamentos para autismo, e reabilitação física em geral, tá, reabilitação neuropsicomotora. Então, ele não é um método somente aplicado a crianças, tá, na primeira infância, ele também pode ser aplicado a adultos em processos de reabilitação após algum acidente, né, ou alguma situação que tenha, alguma doença que tenha deixado sequelas na parte neuropsicomotora, porque, como eu disse, trabalha todo o corpo, é uma reorganização neurofuncional. Então, pode auxiliar também em outros casos, paralisia cerebral, doenças que causam dificuldades de mobilidade, né, por conta de questões neuropsicomotoras, tudo isso o método pode auxiliar. Então, se você está numa situação dessa, né, similar a essas que eu comentei, ou conhece alguém e a pessoa está procurando ajuda, quem sabe não é uma opção, né? Bom, gente, era isso que eu tinha pra hoje. Como eu disse, a ideia é sempre que os nossos vídeos, principalmente esses relacionados à maternidade, sejam uma ajuda pra você, um compartilhamento de experiências pra melhorar a sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, indique pra seus amigos, pra seus familiares, clica aí no sininho pra receber todas as notificações, e ajuda a gente a fortalecer esse nosso trabalho aqui, pra poder trazer cada vez mais conteúdo e ajudar você aí de casa. Tchau, gente! Até a próxima!